Conheça as Water Brushes da BRW, ferramentas incríveis para uso profissional e artístico. Elas fazem parte da linha Evoque, que é especializada em marcadores artísticos e são canetas que possuem um reservatório de água junto ao pincel. As canetas vêm vazias, mas basta você adicionar água no reservatório e começar a usá-las. Para isso, basta girar o corpo da caneta no sentido anti-horário, inserir a água e depois rosquear novamente. Elas vêm em um jogo de quatro canetas com quatro pontas diferentes. Três tamanhos de pontas pincel, para que você tenha infinitas possibilidades, tanto em superfícies pequenas quanto maiores. E também uma ponta chanfrada, ótima para preencher grandes áreas e fazer traços retos também. As Water Brushes podem ser usadas para aquarelar lápis de cor, como esse aqui da BRW. Também o giz de cera retrátil. As Brush Pens também são aquareláveis. E você também pode usá-las para aquarelar as aquarelas convencionais, trazendo uma versatilidade incrível de efeitos para suas ilustrações e letterings. Depois que você terminar de usar, molhe a ponta cuidadosamente com água e tire quaisquer restos de tinta para garantir maior conservação. Vale lembrar que é mais indicado o uso de um papel próprio para aquarela, que é mais grosso e suporta grandes quantidades de água. Já pensou em ter essa praticidade para fazer as suas artes? Então, garanta já as suas Water Brushes e pode começar a aquarelar. E aí E aí E aí E aí